E vem aí, Cristiano Nedes! Vem aqui, pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos seus olhos e me declarar Vem aqui, não dá pra viver sem você Desliga o telefone, vem depressa, preciso te ver Ter o telefone não se beija Ter o telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim é muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem, desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem, desliga e vem Vem aqui, não dá pra viver sem você Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim é muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem, desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem, desliga e vem Esse amor já está pra explodir Desliga e vem, desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem, desliga e vem Desliga e vem Obrigado, galera Prazer Cristiano, ô Cristiano, eu tô pensando que ainda tinha mais música Estava curtindo ali o... Tudo bem? Você Você lembrou o começo do... Começo até agora, o Amado Batista Grande Amado, né? Grande Amado Você lembra bastante ele Com certeza Eu comecei cantando o Amado Batista É mesmo, é? É, nas ruas Que música que você cantava? Eu cantava Ser Esteiro das Noites Como é que é? Existem momentos na vida E lembramos até morrer Passados tão tristes, amor Essa é do Amado E ninguém consegue esquecer E outra chance, meu ex-amor Qual foi o maior sucesso do Amado, sabe? O maior sucesso? Eu sei... Não é aquela que... Ah, como eu queria voltar Ah, eu acho que é essa, né? Eu acho que não sei Amor perfeito Amor perfeito Resistir entre nós dois Sem esperar e depois Quem conhece a música? Canta aí com ele, vamos ver, vai Ou se tudo se acabar Vai Mas nesse mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Eita! Raul! Esse é o brega romântico, né? Eu estive aqui no seu programa Sim Em 95 95 não foi aqui, pô Foi na manchete Aeroporto, aeroporto Não, manchete É, por aí Cantando na boca 95 é de manchete Recórdio Não, recórdio Foi na recórdio Ah, eu tinha ido para a recórdio Tá certo Cantei uma música e fui para... Cantando na recórdio e passamos depois em 95 96 lá para a manchete Para a manchete Ah, tá Eu já tanto, eu pulei para cá, para lá, para lá A única coisa que eu gosto Eu tenho orgulho na minha vida Dessa minha profissão de ser o que eu sou É que eu mudei de um canal para o outro O povo foi comigo Eu mudei para o outro O povo foi comigo Legal Eu mudei para o outro O povo foi E para onde eu estou indo Esse povo tem minha compreensão Tem uns caras que não gostam de mim Mas eu vou fazer o que? Não é ninguém Já pensou? Jesus amou a todo mundo E botaram ele na cruz Você imagina Nós, então, que não somos nada perto de Jesus, né? Imagina Então, você não agrada a todos Você não agrada Mas hoje o meu programa É uma das maiores audiências do Brasil No sábado à tarde Com certeza E Quando eu estava na banda E dava o Deus Caminho para o cara Eu estava na Record Na Record Foi o maior pico que eu dei lá Chegou da 31 de pico Com média 24 Pelo amor de Deus Bom Boca do forno eu fui Na boca do forno Foi Na boca do forno É Me jogaram na boca do forno Hoje eu estou com 38 CDs gravados É, meu, é É, temos 6 vezes Ô, Raul É? Cadê o meu? Raul O Raul não gosta Ele não gosta da boca do forno Nossa, não? Não Por quê? Quem falou que eu não gosto Eu gosto de pizza Como é que eu não vou gostar da boca do forno? A boca do forno é boa Eu gosto da boca do forno Faço 30 shows por mês Hoje Olha aí, meu É Acabei de chegar no Maranhão agora Vim correndo Você estava no Maranhão? É, Aguianópolis A cidade lá Peguei o voo correndo pra cá E vem pra cá? Correndo pra fazer o seu programa Agora faz o programa e vai pra onde? Agora que eu vou pra casa agora descansar, né? É Você mora em São Paulo? Você mora em São Paulo Aqui na Genópolis Em Genópolis E em São Paulo Ó, parabéns Obrigado, viu? Pode sentar lá Prazer, maravilhoso isso aqui Valeu Obrigado, galera Perfeito Perfeito Aplausos Aplausos